Bem-vindo ao curso de vídeo, roteiro, edição e pós-produção com softwares livres. Você aprenderá como produzir vídeos, desde a ideia, roteiro, storyboard, conceitos de cinema para filmagem, edição. Meu nome é Ricardo Graça e serei seu instrutor neste curso. Sou escritor, designer multimídia e professor. Com muita experiência nessa área, já trabalhei para TV e cinema, criando aberturas, escrevendo roteiros e dirigindo cenas. Já dirigi seis curtas-metragens, escrevi três livros e produzi o design e animação de três jogos. Eu desenhei este curso para qualquer um interessado em uma solução prática para criar vídeos de alta qualidade e com pouco investimento. Utilizando softwares livres para qualquer tipo de mídia e propósito. Ao final do curso, você estará apto a escrever, filmar, editar. Este curso foi desenhado para criar uma maneira rápida e efetiva de aprender a produzir vídeos. Eu desenhei este curso para todos os produtores independentes talentosos, diretores, videomakers, editores, que querem produzir seus próprios vídeos, mas são impedidos por falta de recursos e tempo. Quer produzir seus próprios vídeos? Os requisitos necessários são um computador, uma pequena lista de softwares livres instalados e sua vontade de aprender estas técnicas. Então venha logo, matricule-se e comece suas produções.